Benção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. Meu irmão, minha irmã, a gente vive na sociedade e a coisa mais bonita que existe na nossa convivência é o amor, é o respeito, é o carinho, apesar das diferenças. Nenhuma pessoa é igual a outra, nós somos diferentes, Deus nos criou com o seu amor infinito, não tem ninguém igual a ninguém. Na sociedade existem muitas religiões também, pessoas que creem como nós, no Cristo vivo na Eucaristia, na intercessão dos santos, na intercessão de Nossa Senhora, temos muitas pessoas que comungam conosco. Temos pessoas que creem em outras coisas, tem os seus pensamentos diferentes, a igreja sempre ensina o respeito, o diálogo com o diferente. Nós não podemos impor a nossa fé sobre ninguém, a gente pode convidar a pessoa a fazer parte da nossa família, mas impor não. A igreja sempre ensina a unidade, a unidade na diversidade e às vezes certos fatos acontecem que entristecem a gente, porque Deus é um só. Jesus, ele não salvou só os católicos, Jesus ele salvou a humanidade. Certa vez eu fui chamado para ir ao velório fazer um enterro, uma encomendação. Aquele senhor que havia falecido, católico, mas a família toda evangélica. Eu me lembro disso, do que aconteceu. A pessoa que faleceu católica, a família toda evangélica. Eu cheguei com o meu livrinho de orações, com água benta, para me solidarizar com aquelas pessoas. Não eram católicas, mas nós cremos no mesmo Jesus. Eu me lembro que eu cheguei, cumprimentei as pessoas, me aproximei do caixão, olhei para aquele senhor que estava morto. Fiz o sinal da cruz. Quando eu disse, em nome do cinco saíram da sala, do pai mais dez saíram da sala, e do filho mais meia dúzia saíram da sala. E do Espírito Santo mais dez saíram da sala. Quando eu falei amém, não tinha mais ninguém. Nenhuma pessoa ficou na sala. Todos aqueles irmãos de outras religiões saíram lá para o pátio do velório. Eu fiquei sozinho com o senhor morto. O único que era católico estava morto. Na hora me deu aquela tristeza, aquele sentimento ruim, porque a gente é humano. O padre não é um anjo que desceu do céu. O padre tem um coração. Eu fiquei tão triste que eu olhei para aquele senhor e disse assim, Olha, eu rezo daqui e você responde aí de cima. Eu vou rezando e você vai respondendo. Já que ninguém responde, eu rezo e você responde. Fiz as orações, aspergi o corpo dele com água benta, rezei o salmo vinte e dois. Cantei um versinho no final. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz, as almas peregrinas que marcham para a luz. Rezei por aquele irmão. Cantei essa canção com um grande amor no meu coração. Eu viajo por esse Brasil, levando a palavra de Deus, nas missões, com a música. Eu cantei para aquele senhor morto, como se eu estivesse cantando para mil pessoas na minha frente. Fiz sim, com muito amor. Foi um dos velórios que eu fiz com muito amor mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fui embora um pouco triste. Com a falta de diálogo, com a falta de amizade, com a falta de compreensão. Porque Jesus, ele é o salvador de todos. De católicos, de evangélicos, de ateus. Ele é o rei, ele é o senhor, ele é o salvador. Não precisava daquilo. Que a gente também aprenda isso. Às vezes a gente não dialoga com o outro que é diferente. A gente não respeita aquele outro que pensa diferente. A gente quer impor a nossa fé. A gente acha que nós estamos certos e todo mundo está errado. Não. Nós temos que dialogar, buscar a unidade, o respeito mútuo, o amor mútuo. É assim que Jesus ensina para a gente. Especialmente na Santa Ceia. Quando ele falou assim. Eu quero que todos sejam um. Para que o mundo creia. Se vocês viverem a unidade, o mundo vai crer. Que possamos viver a unidade. Nas nossas pastorais, nos nossos movimentos. Na nossa família. E sobretudo com aquelas pessoas que creem diferente de nós. Dessa maneira, Jesus vai ser o nosso salvador. O Deus de todos nós. Oremos. Bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que vos dignastes abençoar-nos em Cristo. Água viva de nossa salvação. E nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água. Renovar a juventude de nossa alma. E sempre poder caminhar na vida. Pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima. Com amor à igreja. E a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bênção do Beato Donizete, compadre Agnaldo José.